Fala galera, tranquilo? Vou trazer um vídeo rápido aqui pra mostrar a vocês uma receita bem interessante aqui no Soul Mask que ajuda a farmar, no caso é a batata cozida. Pra gente tá fazendo essa receita, a gente vai tá precisando aqui, né, de batata, duas batatas e água, né? Então, vamos lá, batata, a gente pode conseguir batata de forma rápida e fácil no acampamento dos inimigos aqui, né, nesses acampamentos ou a gente pode tá conseguindo matar os inimigos, né? Assim que a gente conseguir batata, né, o que eu aconselho é você já tá craftando um terreno agrícola O terreno agrícola pra gente tá fazendo aqui Plantio, plantio de culturas, a gente precisa tá com nível de consciência 10, né, e a gente já vai tá podendo fazer o nosso terreno agrícola Pra tá fazendo ele, a gente precisa de 20 de argila e 40 de pedra ou pederneira, né? Fazendo o nosso terreno agrícola, como eu já tenho um aqui, né? A gente vai tá plantando a batata Pra plantar a batata, você vai precisar da batata no seu inventário Tem um aqui Vocês carregam a batata aqui pro espaço de slot Aperto o botão aqui, o set, né, foi o atalho que eu coloquei Eu não posso plantar aqui porque já tá cheio, né, meu espaço de plantação aqui Mas basicamente vocês vão plantar aqui Plantando, vocês vão esperar crescer Quando vocês colherem ali a batata Vocês vão conseguir uma grande quantidade Mas não usem todas as batatas, né? Sempre deixe batata suficiente ali pra fazer uma nova plantação Com a batata já no Inventário aqui Vai tá depositando a batata aqui E a gente vem aqui Eu não Apaguei essa Tive que redefinir aqui Alimentos básicos Aqui Batata cozida Então pra tá fazendo a batata cozida Duas batatas Batata já tá aqui Eu fiz esses baldes d'água Mas Com a garrafa d'água aqui Vocês já conseguem fazer A garrafa d'água A gente habilita aqui Nível 1 de consciência No nível inicial a gente já pode estar aprendendo aqui A fazer a garrafa d'água Pra fazer a garrafa d'água a gente precisa de Pele de fera Fibra E corda grossa Então Fazendo a garrafa d'água Vocês vão colocar aqui no No fogão Fogão A gente desbloqueia aqui no Nível 8 De consciência E A tecnologia De alimentos cozidos Também no nível 8 Aprenda Fogão E A tecnologia aqui de alimentos cozidos Pronto Essa receita Vai dar Carga total A mais ali De 40 né Além de saciar 20 De Da saciedade Durante 20 minutos Pronto Vídeo rápido Só ensinando mesmo Uma forma rápida De estar Fazendo um Uma grande quantidade De De alimento rápido Né E um alimento que tem um book interessante Como vocês podem ver aqui Tem bastante batata Já Só deixei o NPC Aqui gerenciando A Batata Ela utiliza O Fertilizante de composto Então É bem simples Né Se fazer A gente Utiliza aqui o Balde de fertilizante E o Fertilizante de composto A gente está fazendo ele Com casca de árvore Fibra Ou palha Ou cipó Vocês podem estar escolhendo aí Então Vídeo rápido mesmo Só pra mostrar aí Uma receitinha Valeu Falou